do dia. Meus amigos, na nossa entrevista do dia hoje, vamos falar sobre o conflito entre Israel e Palestina, que pelo contexto histórico não é algo novo. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Rafael Leal, ele é professor de geografia e vai explicar um pouco melhor para a gente o que é que está acontecendo lá naquele país. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia, Maçã, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Situação humanitária muito preocupante, mas há contextos históricos importantes e para quem está nos ouvindo é importante que a gente procure ser o mais objetivo e o mais claro possível, porque há muitos entrelaços históricos e políticos que talvez dificultem a compreensão de quem está nos ouvindo. Então a gente vai tentar ser mais objetivo, mais direto, para que as pessoas possam entender um pouquinho sobre essa situação que está ocorrendo no Oriente Médio. Ô professor, os ataques começaram no sábado o grupo Hamas, um grupo terrorista palestino, que fez ataques a Israel e aí desencadeou e já são mais de duas mil mortes. O que que na verdade está por trás dessa guerra? Existem outros contextos além do contexto territorial? Na verdade, é importante que as pessoas entendam que na região do Oriente Médio é o berço de três religiões muito importantes, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Obviamente que cada território precisa ter uma identidade nacionalista e cultural. Qual é a situação? Historicamente, o território da Palestina especificamente foi um território de muitos povos, dos caldeus, foram invadidos por o império de Nabucodonosor, o império romano e, ao longo da história, os judeus tiveram que fugir da Palestina promovendo um fenômeno da diáspora. E, obviamente, que ao longo da história, mediante acordos, principalmente um acordo chamado de Six-Picot, no finalzinho ali da Primeira Guerra, para poder expandir o domínio francês e britânicos e derrubar o império turco-otomano e os árabes poder dominar aquela região. Então, para os árabes, eles têm o conceito de direito adquirido naquele território. Já os judeus, pós Segunda Guerra e Holocausto, a comunidade internacional, o surgimento de Israel e a ONU promovendo o retorno à terra prometida. Então, há aquela guerra de narrativas de que um tem o direito adquirido e o outro tem o direito originário. E aí, nesse entrelace, é importante que se entenda que é uma região estratégica na geopolítica internacional, apesar de ser uma região de muitos desertos. A região que tem água, Rio Jordão, a região da antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, rios Tigres e Eufrates, é uma região importante. Além da riqueza do petróleo, além de ser rota marítima, hoje em dia, encurtando as distâncias do Oriente para o Ocidente. Então, dominar uma região como aquela é ter uma região estrategicamente importante. O que acontece? Dentro do mundo islâmico, há uma ramificação de xiítas e sunitas e aí existem grupos, células extremistas terroristas. Aí você tem o Boko Haram, o Hezbollah, o Talibã e aí você tem também o Hamas, entre outros. Então, o que é que eles querem? Eles querem, no caso do Hamas, destruir a formação do Estado de Israel, destruir o povo judeu, porque eles identificam-se como uma região que é deles, que eles precisam utilizar e se desenvolver e poder dominar aquela área. Lembrando que, para quem está nos ouvindo, com o retorno dos judeus à Palestina, aconteceram inúmeras guerras e uma delas foi a Guerra dos Seis Dias, onde os árabes perderam territórios importantes, como Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Colina de Igolã, Monte Sinai. Então, é um território que foi invadido e dominado pelos judeus e eles identificam-se como uma área que foi perdida. Por isso que eles reivindicam o território da Cisjordânia. Agora, isso é algo que não começa, como o senhor falou, não começou em 2006. Antes mesmo do Holocausto, já havia essa disputa, professor? Já havia essa disputa, é uma disputa antiga. Intensificou-se, obviamente, com a questão da Segunda Guerra Mundial. Houve uma mobilização para que os judeus, no movimento sionista, retornassem para a sua terra, porque foi uma situação fora do comum. E aí, ao voltar com o apoio britânico e, a posteriori, com o apoio americano, obviamente que o poder militar faz com que Israel só vá ganhando o território. Obviamente que a Comunidade das Nações Unidas tentou fazer um acordo de paz, uma partilha, que não foi aceita, obviamente. E aí, as tensões, a escalada de violência só tende a ir aumentando com o passar do tempo. Houve um cesso a fogo, o acordo de Oslo foi importante, porém, recentemente, com o presidente Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, eles identificaram a ideia de que, não, Jerusalém Oriental e aquele território é do povo judeu. E aí, fez até a mudança da Embaixada americana, de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo como do povo de Israel. Evidentemente que isso dá a entender de que eu não quero mais manter o acordo de paz. E aí, aumenta a escalada de violência na Cisjordânia, aumenta a escalada de violência na região de Faixa de Gaza. E esses grupos terroristas, eles são oito, oitenta. Então, já há, né, uma animosidade com relação à interferência da política americana na região. O 11 de setembro já foi um exemplo disso, com o grupo Al-Qaeda. E agora o Hamas, né, que já não aceita, e não é de hoje, perder o território para o povo judeu, né, resolveu, né, recentemente, promover a questão do ataque terrorista. Israel está falando em dizimar o Hamas. E aí, muitas pessoas têm defendido que Palestina é uma coisa, Hamas é outra. Dá para separar o Hamas do povo palestino? Palestina é uma região que é composta praticamente, prioritariamente, pelos árabes. Lembrando que a gente precisa diferenciar árabe de muçulmano, tá? Árabe é uma etnia linguística. O muçulmano é uma ramificação religiosa. Então, você pode ter árabe muçulmano, como você pode ter árabe cristão. Muita gente acha que todo árabe é muçulmano. O muçulmano é um terrorista. E, na verdade, o Corão não prega isso. O Corão prega o amor, prega a paz, a afetividade. Agora, há células, grupos extremistas radicais, que interpretam da maneira que lhe é conveniente. E aí, você acaba associando Palestina à árabe, árabe a terrorista, a muçulmano, e não é bem assim. O Hamas é um grupo terrorista, é uma minoria. Então, quando o grupo terrorista pratica o terrorismo contra o povo judeu, obviamente que isso faz com que todo mundo defenda a ideia de que rezem pelos, orem pelos judeus. Porém, quando o povo de Israel, quando o governo de Israel faz uma contra-ofensiva, não faz uma contra-ofensiva só contra o Hamas, faz uma contra-ofensiva na região de Faixa de Gaza. E aí, muitos palestinos, muitos árabes inocentes e civis estão morrendo. Então, é importante que a gente pregue a ideologia da paz. Nem todos os fins justificam todos os meios. É importante que os direitos humanos precisam ser respeitados, independente dessa ideologia territorial, de identidade, de soberania, de nacionalismo. É importante a gente entender. Palestina, uma região, Hamas, um grupo terrorista. E isso faz com que a geopolítica acabe tendo uma atenção maior nesses últimos dias. Agora, professor, geograficamente falando, a posição de Israel hoje, de fato, eles são invasores, como a Palestina acusa, ou essas terras são de Israel por direito? E a gente precisa fazer essa análise mais cuidadosa, né? Porque o que é que o povo de Israel alega? Era a minha terra prometida. Eu fugi das invasões dos impérios ao longo da história, e, historicamente, essa terra, para eles, é deles. Já o povo árabe, que conquistou o território e aí governou, e tem a soberania, tem sua identidade, tem sua referência na região, acha que é deles. Então, o que acontece é uma guerra de narrativas, aonde quem está no poder não quer perder, e quem perdeu quer retomar, quer tomar o seu território de volta, porque, afinal de contas, é uma região estratégica, como eu tinha dito anteriormente. Você tem, só para você ter uma noção, você tem ali, perto, na região do Oriente Médio, o Golfo Péssico, você tem o Mar Vermelho, você tem o Canal de Suez, grande parte, na troca de mercadoria, passa por essa região. Então, se você tem um domínio territorial ali, você tem uma importância geopolítica tremenda. Lembrando que a região do Oriente Médio, para você entender, possui mais de 40% de todas as reservas de petróleo do mundo, e hoje, o petróleo é o recurso energético e o combustível, e os derivados, estrategicamente, mais importantes. Então, você teve guerra do Golfo, você teve a guerra do Iraque, teve a guerra do Kuwait, tudo pensando nesse recurso que é tão importante. O Israel é uma potência bélica, né? E tem um apoio de outra potência que é, se não a maior, uma das maiores mundiais, que é os Estados Unidos. E aí, a gente viu ontem notícias de que grupos, me parece que a Síria e outras regiões ali do Oriente Médio, estariam dispostas a entrar na guerra. E aí, a gente vê países interessados em apoio a Israel, países interessados. Por que é que há esse jogo de interesse? Na verdade, existe um cenário geopolítico, né? Porque, veja, desde o ataque de 11 de setembro, a geopolítica mudou. E aí, o que é que houve? Surgiu a doutrina Bush, onde eles, incessantemente, estão investindo milhões para poder combater e minar grupos e células terroristas, e daí o interesse também dos americanos, né? De poder combater cada vez mais grupos terroristas, também de aumentar sua influência na região do Oriente Médio. Por sua vez, esses outros países, por exemplo, como o Irã, a Síria, que são países que, naturalmente, são regimes ditatoriais, que já têm, naturalmente, uma animosidade com a política americana de intervenção, eles se aliam. Então, veja, no Oriente Médio, há uma disputa pelo protagonismo, entre, por exemplo, Irã e Arábia Saudita. Então, eles têm interesse, sim. Por quê? Porque é uma forma de manter sua hegemonia na região, e os americanos vão poder ampliar esse combate ao terrorismo e também aumentar a possível estratégia de poder usufruir do petróleo dessa região. Então, assim, é uma situação geopoliticamente muito difícil. Provavelmente, esse conflito vai durar mais tempo. E o cessafogo, ele é momentâneo. Porque não é uma questão apenas territorial. Eu ganhei e eu perdi. É uma questão que vai mais além. É uma questão histórica, é uma questão religiosa, é uma questão cultural, que você vira e mexe e vai acusar um de estar desrespeitando, de repente, algum tipo de acordo, e aí a escalada de violência volta à tona. Uma das regiões mais cobiçadas é Jerusalém. E aí tem o contexto religioso também por trás disso. Em Jerusalém, no acordo de Oslo, que é um acordo em que os judeus, os israelenses, o povo de Israel se comprometeria a devolver as terras que foram conquistadas na invasão da Guerra dos Seis Dias, Colina de Golã, Faixa de Gaza, Jordânia. Em contrapartida, os palestinos árabes reconheceriam a existência de Israel, mas Jerusalém ficaria sob o domínio da ONU, da comunidade internacional. Porque você tem lá o Muro das Lamentações, que é importante para o povo judeu. Você tem ali toda uma vida de Jesus com a Igreja do Santo Sepulcro, com os cristãos. Você tem para o Islâmico uma cúpula, que é a Mesquita de Orsonar, se eu não estou enganado, que também é importante para o povo islâmico. Então, você tem três religiões monoteístas importantíssimas, o cristianismo, a maior, o islamismo, a que mais cresce, e os judeus, que originalmente estavam ali e que são também muito importantes. Recentemente, a gente viu os americanos e o primeiro-ministro de Israel mudar essa ideia de que, apesar de Jerusalém ser importante para todos, mas é um território originário meu. Então, de repente, eles acham que eles deveriam dominar tudo em detrimento do povo cristão e em detrimento do povo islâmico. E aí, você sabe que questões religiosas sempre é muito complexa. Nos dias de hoje, você é independente se a religião é ou não tensa. Então, lá é mais um ingrediente que justifica-se, possivelmente, alguma escalada maior de violência. A gente tem acompanhado aí, já é muito dura com relação à resposta, porque se não der resposta, vai ficar desmoralizado. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, está desgastado politicamente lá naquela região. Mas a pergunta é o seguinte, faixa de Gaza. Estão proibindo agora até a entrada de alimentos. Até onde pode desencadear essa escalada de violência? E o que é que precisa ser feito, na sua opinião? Sem precedentes e sem nenhum tipo de previsão da escalada de violência, eles estão sofrendo um ataque terrorista em Israel e eles utilizam esse ataque terrorista que estão sofrendo de um grupo terrorista como justificativa, como uma carta branca para poder revisar sem nenhum tipo de limites. Tanto é que eles estão impedindo a ajuda humanitária, eles estão bombardeando pontos estratégicos como corte de energia. Então, eles estão querendo minar toda a região de faixa de Gaza e dominar toda essa região sem nenhum tipo de precedente. O que é que a gente deve fazer? É importante que a gente entenda que existe a ONU. Se a ONU não pode fazer nenhum tipo de relação diplomática, é melhor rasgar. É melhor deixar de existir. A ONU existe para isso. O Conselho de Segurança da ONU existe para isso. Por isso, o Brasil é rotativo, porque você tem 15 membros, 5 fixos de 10 rotativos. Há a previsão de aumentar o número de membros permanente do Conselho de Segurança, que é tão importante, para ficar apenas em 5. E aí, o Brasil é um membro que pode ser permanente no futuro devido a todas as ações humanitárias que o Brasil tem feito ao longo da história, como, por exemplo, o programa Minustar, para poder ajudar o povo do Haiti no terremoto que aconteceu na região. Então, o Brasil é um país extremamente importante, geopoliticamente falando. E a ONU, as Nações Unidas, os direitos humanos, isso precisa ser colocado em prática. O problema é que a ONU, que surgiu pós-segunda guerra com o objetivo de evitar uma possível terceira guerra mundial, com o discurso de paz, de união, de amor, de tantos acordos existentes, muitas vezes ela não consegue minar e resolver esses problemas locais, porque é muito mais particularizado. Então, por mais que a ONU tenha uma ideia do geral, mas intimamente, lá na região, você tem aspectos muito mais detalhistas. Por exemplo, na África, na Conferência de Berlim, houve a divisão do território africano sem respeitar, por exemplo, grupos étnicos e rivais. E aí você faz fronteiras artificiais, pega quem é inimigo e bota para morar junto. Ou seja, eu fiz uma divisão? Fiz. Para facilitar o processo de neocolonialismo? Sim. Mas eu não respeitei essas particularidades. E aí houve o confronto, o genocídio de Ruanda, onde juntou tutti e ziutu os inimigos. A mesma coisa acontece lá. Se há uma divisão, numa Conferência de Paris, que dividiu toda essa região do Oriente Médio com fronteiras artificiais, sem respeitar essas particularidades. Então, apesar da ONU ter a ideia geral, para poder resolver essas particularidades, acaba sendo mais difícil, porque você entra aí um cunho religioso, você entra aí um cunho também político. Senhor Rafael, para a gente finalizar, pode haver desdobramentos aqui no Brasil? O Brasil pode sentir algum efeito econômico, político dessa guerra? Veja, como a gente vive no mundo globalizado, é importante que quem está em casa entenda que o que acontece em qualquer parte do mundo pode afetar mais ou menos o Brasil. Obviamente que quem está lá na região acaba sofrendo mais. Mas, por exemplo, se você tiver um conflito numa região estratégica, você pode deixar de fornecer, por exemplo, commodities. Imagina que um país está envolvido num conflito. O objetivo do país é vencer o conflito. Então, eles não estão preocupados, por exemplo, de estar fornecendo grãos, de estar exportando insumos, de estar comprando produtos e bens industrializados. Eles estão querendo vencer a guerra. Então, é obviamente que num contexto de geopolítica de um mundo cada vez mais conectado, um problema que acontece lá pode acarretar e afetar o Brasil, sim. Nessa região, principalmente nesse contexto de Palestina e de guerras, já houve uma retaliação e houve uma crise do petróleo, onde eles aumentaram o preço do petróleo para poder exatamente combater e retaliar toda a situação que ocorreu anteriormente e isso aumentando o preço do petróleo numa geopolítica da OPEP que interfere no preço do petróleo do barril mundial, vai afetar no preço do barril do petróleo e nos seus derivados, como gás de cozinha, como diesel e os derivados de petróleo. Então, sim, a gente pode sentir economicamente efeitos. Ademais, é importante analisar qual é a relação que o Brasil tem com essa região. O Brasil exporta muito para essa região? O Brasil compra muita coisa dessa região? Isso pode, sim, gerar um efeito econômico por conta do mundo cada vez mais globalizado. Bastante. Rafael Leal, que aula! Passaria o dia aqui ouvindo o senhor todas essas explicações. Obrigado pela participação, um ótimo dia, viu? Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade de esclarecer temas importantes para a população, para quem está nos ouvindo, porque escuta daqui, escuta dali. Muitas vezes, a notícia sensacionalista, é importante a gente ser mais histórico, ser mais conteudista, e eu tentei aqui da maneira mais didática possível dar um pouquinho do que está acontecendo nessa região. Sem dúvida. A entrevista vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Terminou o Pernambuco no ar, na sequência vem o Jornal da Manhã, continue na Tabocas e no pernoar.com.br. A gente vai finalizando o... A gente vai finalizando o Jornal da Manhã. A gente vai finalizando o Jornal da Manhã.